Oi, tudo bem? Eu sou o pai André Silva. Boa noite para quem é de boa noite. Primeiro aviso aqui no canal, se inscreva, clique no inscrever, do lado tem um sininho, você clica ali para você ser notificado de novos conteúdos. Aproveita e dá um like, é super importante para o algoritmo reconhecer o canal, com a relevância, né? Deixe a sua pergunta em seção de comentários e vem fazer a consulta conosco. O número está aí, ó, 5532991848102, é o WhatsApp. Nessa consulta você vai apresentar a sua situação e vamos buscar entendimento, esclarecimento e resolver a situação na melhor forma possível, com o ritual ou não. E você que decide isso, tá bom? Sempre. Bom, vamos a seção que todos gostam, todos apreciam. Pensa aí a tua pergunta, vamos lá, pensa sim em sua pergunta, vamos escolher as cartas. Vamos lá, querido, querida. Pensa a sua pergunta, vamos lá, relaxa e pensa a sua pergunta, vamos lá. Escolha a sua carta. Essa é a primeira posição, nós temos muita sorte, sucesso, relacionamento, encarando um momento bom. Você está perguntando se a pessoa está pensando, querendo, você quer sim. Saúde estável e a parte financeira também, mas cuidado com gastos. Essa segunda carta também compromete uma coisa muito interessante, que tem uma pessoa bacana chegando e a sorte está lançada a seu favor. Saúde, a parte financeira tranquila e equilíbrio, mandando você tomar cuidado com seus gastos. Temos aqui contatos, tem contato sim, é, você quer? A pessoa tem também contato, ela te quer também, tá bom? E esse envolvimento que você está nele, vai render coisas boas, tenha muita tranquilidade. Tem um convite aí de emprego também, você mandou seu currículo, então a coisa vai encaixar bem. Muito bem mesmo. É parte de saúde, notícias da tranquilidade para você. Vamos prosseguir. Gostou? Refleta, trabalha isso dentro de você. Muito importante, ok? Sempre tem nossa sessão aí com a gente, tá? Duas vezes ao dia, às vezes uma vez a mais. Mas você vai sempre ter essa opção e é legal para você interagir e ver aquela perguntinha que você está na dúvida, naquele dia perto do almoço, mais tarde à noite agora. Mais tarde antes de dormir, você faz a perguntinha lá, vai lá, olha o vídeo que está em dia, pronto. Beleza? Vamos agora ao nosso poderoso ritual, na força dos erbuns. Isso aí então é legal. A pessoa vai falar seu nome da hora H quando estiver com a amante, com o namoradinho que é periguente que você não gosta, ou lá. É o seguinte, você vai projetar isso aí, vai ser um negócio pesado, forte. Você só precisa de uma única vela branca. Vou ensinar como é que você faz isso agora, tá? Vai para qualquer local aí da sua casa, mais tranquilo, mais suave, muito bacana, bem assim, uma boa. Sem televisão, sem música, sem nada, concentrando. Pensa na pessoa, pensa bastante na pessoa. E nessa concentração, você pensa nela falando seu nome. Aí depois, o que você vai fazer? Tu acende a vela, tá, meu querido, querido? Você acende a vela, fala o nome da pessoa, fulano de tal. Aí você apaga essa vela. Ao apagar a vela, você concentra na pessoa e diz, quebra a vela com a mão esquerda, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Pronto, quebrou. Pode ter dividido no meio, pode ter dividido. E fala o seguinte, Que os eguns carreguem meu nome e façam essa pessoa falar toda vez que estiver com alguém. Aí, você vai para a encruzilhada e joga as duas pedaços de vela lá, só. Vai dar um podreminha ou um podremão, você não tem ideia. A pessoa vai sair falando seu nome em todos os momentos com a fulana lá, ou com quem tiver, e vai dar rolo. E nesse falar o nome, a pessoa vai ficar toda hora com você na cabeça. Tu vai morar dentro da cabeça dela. Uau, né? Rituais muito bons. Esses rituais são uma verdadeira molecagem, né? Mas na força dos eguns, deixa a ver. Eu sou o Pai André Senhor, vem fazer consulta conosco. O número tá aí, ó. 5532-99184-8102. A energia que abençoe, faça seus dias melhores e seja presente com você sempre. Seja hoje melhor que hoje. Até amanhã, melhor que hoje. Seja sempre uma boa lembrança. Tamo junto, essa é o começo. Axé.